Música E aí, voltei! Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física e agora nós iremos abordar esportes coletivos e individuais e entender um pouquinho de como funciona o segmento para regras dessas modalidades. Tranquilo? Então, vamos texto em tela e foi! Seja individual ou em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Sem uma origem definida, há quem diga que as primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga e outros acreditam que os jogos de cabeça eram uma das atividades comuns na Antiguidade. Aqui a gente está apresentando, e estou fazendo aquele breve retrospecto histórico acerca da origem dos esportes. O que a gente pode frisar aqui é que podia ser uma prática coletiva ou individual, a gente vai entender efetivamente o que seria essa definição, mas de forma geral a gente já consegue compreender que coletivo é só pensar no transporte coletivo, que é aquele que todo mundo amontoar, do grupinho, porque é um grupo individual, eu estou ali na prática do meu segmento sozinho. Não quer dizer que eu esteja realizando uma atividade sozinho, sem ninguém, porque a gente precisou de adversário nesse tipo de prática. Mas de qualquer forma, a gente tem um segmento de que historicamente é uma modalidade muito antiga, as pessoas possivelmente, como a gente pode dizer, uma lenda, que as pessoas jogavam com as cabeças das pessoas que foram decapitadas em guerras, então a gente só tem esse segmento inicial de que os esportes eram práticas e essas práticas eram desenvolvidas há muito tempo. Tranquilo? Então, seguindo. Vamos lá, hein? Tela. Opa, foi. De todo modo, o esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os participantes. Aqui a gente já frisa um dos principais elementos. Eu já apresentei para vocês um pouco sobre os jogos, sobre as brincadeiras, se não lembra, acessa a plataforma Eduque, mas de forma geral. Primeiramente, temos a brincadeira como atividade lúdica, que segue para um jogo quando a gente começa a inserir algumas regras, né? A gente começa a delimitar, mas quando há uma regulamentação, uma definição efetiva de que regras, de que condutas, de que práticas, de que consequências vão ter, a gente já tem uma regulamentação, além do cunho competitivo. Por ter esse cunho competitivo, a gente já consegue também direcionar para a profissionalização essas práticas esportivas. Então, por isso que a gente tem os atletas, os jogadores de futebol, os jogadores de todas as modalidades, porque a gente começa a profissionalizar. Entretanto, aqui no nosso ambiente escolar, a gente tem o esporte educacional, que é um meio de inclusão, de aprendizado, esse contexto social um pouco mais abrangente. E aí, por ser um contexto social um pouco mais abrangente, a gente desenvolve normalmente esportes coletivos, que é para que todos possam interagir. Entretanto, existem as modalidades individuais, e que a depender da forma com que a gente consegue adaptar para a realidade escolar, a gente consegue desenvolver também. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo. O esporte coletivo, que é o primeiro que a gente vai abordar aqui. Os esportes coletivos são compostos por dois ou mais jogadores competindo com outra equipe. Cada esporte coletivo tem suas regras e características próprias, em que, normalmente, cada jogador também tem uma determinada função e posição. Além disso, os esportes coletivos podem ser de invasão, que, como descrito no tópico anterior, tem o objetivo de atacar o campo adversário. Nesse contexto, há interação entre as equipes, as quais se alteram durante o jogo em ataque e defesa. Da mesma forma, também existem esportes coletivos de não invasão, em que não há interação entre os adversários. Aqui, a gente já começa a entender que, efetivamente, o esporte pode ser coletivo ou individual, mas aquilo não é determinante no tipo de modalidade. Por exemplo, no esporte de rede, que é um tipo de esporte, ele pode ser coletivo, por exemplo, o vôlei, como pode ser individual. Exemplo, o tênis. Então, a gente tem um tipo de esporte, e ele pode ser do segmento coletivo ou do segmento individual. Aqui, também, a gente deixa bem frisado a parte em que a gente aborda o aspecto das posições. Então, cada um tem uma função, porque a gente vai determinando, por exemplo, no futebol, só para deixar claro, tem um atacante, tem um goleiro, tem um zagueiro. A gente começa a determinar funções para cada um dos participantes da equipe. Como foi mencionado também, existe um confronto com uma equipe adversária. Então, é um jogo coletivo que tem adversário coletivamente também. Então, são disputas de equipes, vamos colocar assim. Tem o aspecto da defesa e do ataque, normalmente, porque sempre tem que ter uma movimentação na prática, e aí a gente consegue compreender um pouquinho essa dinâmica do esporte coletivo. Tranquilo? Então, em tela. Esse tipo de esporte tem algumas características comuns, que são dinâmicas em equipe, espaços de jogos delimitados, regras sistematizadas, arbitragem, elementos estratégicos, e principalmente uma bola em campo. A partir da principal característica descrita acima, podemos citar como exemplos de esportes coletivos. Futebol, basquete, vôlei, polo aquático, badminton, beisebol, handebol, dentre outras modalidades em equipe. Então, normalmente, é isso. Tem toda essa sistematização, a regulamentação, por se tratar de um segmento esportivo, que é bom e importante vocês frisarem e compreenderem. O segmento esportivo, ele vai ter uma regulamentação. A regra vai ser estruturada, fixada, porque a gente quer determinar o que vai acontecer e as consequências e efeitos para a gente poder programar a prática. Tranquilo? O jogo a gente consegue adaptar um pouco mais, ele é um pouco mais flexível. E no caso do esporte educacional, a gente sempre está trabalhando com adaptações para que possa incluir todos. Tranquilo até aí? Então, a gente compreendendo um pouco sobre o esporte coletivo, a gente consegue agora avançar para o esporte individual. Então, em tela, vamos lá. Por sua vez, os esportes individuais são caracterizados essencialmente pelo desempenho individual. Isto é, o jogador compete individualmente com outros. Da mesma forma que os esportes coletivos, os esportes individuais também apresentam métricas, metas e regras próprias. Inclusive, muitos esportes individuais entram na categoria de esportes de marca, em que o jogador deve atingir uma meta maior que seu adversário para vencer. seja de distância, tempo, peso ou qualidade. Dentro dos principais esportes individuais, temos natação, atletismo, jogos de luta, surf, ciclismo, automobilismo, esgrime, entre outros. Então, aqui, a gente consegue compreender um pouquinho da dinâmica dos esportes individuais. São aqueles em que eu, normalmente, atualmente, vou estar contra um adversário. É eu contra... Deixa eu ficar de olho na foca. Eu contra a professora aqui. Então, aqui é sempre um contra o outro. Então, esse é o principal segmento. A gente conseguiu mencionar uma das principais características, que é o esporte de marca. Por exemplo, o atletismo, em que é eu contra outros adversários. São vários adversários. Por exemplo, corrida. Todo mundo ali há apostos nas suas marcas e todo mundo está correndo para ver quem vai ser o mais veloz. São várias pessoas. Ah, então não é individual. É individual porque eu estou competindo sozinho para eu obter a minha marca. Ah, professor, mas esse esporte de corrida tem corrida de revezamento, então ele é coletivo? Sim, em suma, ele é caracterizado como individual. Mas a gente consegue adaptar aquela modalidade para a forma coletiva. Assim como uma prática coletiva, a gente, a depender, a gente consegue botar para o individual. Mas como professor sem a edição coletiva, por exemplo, a agência adaptação vai depender da quantidade. Tem dois alunos na quadra. A gente pode jogar futebol? Talvez não, mas a gente pode fazer pênalti. Então, vai ser um defendendo o outro. Então, a gente vai fazendo essas marcações. Então, toda vez que eu estiver jogando sozinho, competindo com um adversário, isso é esporte individual. Tranquilo? A gente já citou alguns exemplos. E aí, agora, a gente avança um pouquinho nesse contexto do esporte popular. Encabeçando a lista dos tipos de esportes mais populares e unindo cerca de 4 bilhões de torcedores pelo mundo, temos o futebol, que é o jogo praticamente em todo o país e no Brasil é um dos maiores orgulhos nacionais. Além disso, temos o tênis, o esporte individual mais famoso e praticado no mundo. No Brasil, o tênis cresceu e ganhou força com o jogador Gustavo Kirtem, grande tenista de reconhecimento internacional. Aqui a gente conseguiu ver duas modalidades, a mais popular coletiva, futebol, e a mais popular individual, que é o tênis. Tranquilo? Então, aqui a gente já vai dar um segmentinho para a regra, pois a regra é clara, o regulamento é essencial para a realização de um torneio. Esse tipo de documento deve ser conhecido por todas as partes envolvidas, pois evita que ocorram falhas, injustiças, dúvidas e conflitos variados. Afinal, o regulamento formaliza os direitos e deveres da organização e dos participantes, protegendo todas as partes de eventuais tentativas de fraude ou dribles nas regras. Então, para que serve a regulamentação esportiva? Para estruturar e determinar todas as consequências e efeitos da sua prática. A gente tem que criar mecanismos de controle e as regras são esse segmento que estruturam essa situação, beleza? Então, em tela, temos aqui itens para a elaboração de uma regra, que é a apresentação, competição e a modalidade, os participantes e a categoria, inscrições, programas e serviços, premiações, equipe técnica, irregularidades e penalidades, disposições gerais. A regra, ela faz esse amparato geral de tudo que deve constar em uma prática esportiva. Por exemplo, a gente determinou um torneio de futsal, então a gente tem que ter todo um controle, desde a inscrição até a premiação e qualquer outra situação que possa vir a ocorrer. Por exemplo, se a torcida começa a participar e ser ofensiva, qual será a consequência, qual será o efeito? Então, a gente faz esse controle geral pelos segmentos das regras, tranquilo? Aqui a gente tem irregularidades e penalidades, que uma das principais vantagens de contar com um regulamento abrangente é a transparência. Se as regras, as irregularidades e as punições ficam claras desde o início, todas as situações podem ser resolvidas sem grandes conflitos. Portanto, as seguintes situações devem ser destacadas. Casos de indisciplina, irregularidades nas inscrições, erros na arbitragem, entre outros. Tanto que hoje está muito famoso o VAR. Além disso, vale incluir um trecho que explique como as equipes podem entrar com recurso para garantir nenhuma injustiça seja cometida. Então, a gente sempre, por meio das regras, está estruturando um mecanismo de controle. Como eu mencionei, o VAR é justamente para afirmar e garantir que não vai estar havendo uma irregularidade, uma benéfica para uma equipe adversária. Porque, como sempre, as modalidades esportivas, elas são competitivas. A gente sempre quer analisar efetivamente quem ganhou por mérito e não por vantagem. Então, independente de ser coletivo ou ser individual, o segmento da importância da determinação de regras, ela é unânime, tá? Em ambas modalidades coletivas e individuais. Tranquilo? Aqui, opa, deixa eu voltar. Por fim, o esporte, quando bem desenvolvido, pode ser utilizado como um meio de combate à exclusão, visto que esse tem o poder de evidenciar as potencialidades dos indivíduos, independentemente das diferenças de classe, educação, idade, deficiência ou gênero. Ao ser dado oportunidades iguais de acesso ao esporte, aos indivíduos, toda a comunidade pode colher frutos de uma sociedade mais harmônica e igualitária. Então, aqui, de forma abrangente, um esporte coletivo, ele tem indivíduos. Cada indivíduo tem sua função, mas dando oportunidades iguais, independente de ser essa prática que a gente vai desenvolver no aspecto grupal, em equipe, ou na modalidade individual, em que, de alguma forma, eu vou ter esse aspecto da socialização, da troca, sempre é importante a gente permitir a vivência de todos. Tranquilo até aí? A gente conseguindo permitir a vivência de todos, eu consigo que vocês façam um exercício. Então, em tela, eu perguntaria, primeiramente, qual era a característica do jogo, né? Temos alternativa a regulamentação e competição, lazer e diversão, fama e sucesso, de contato e disputa. Essa aqui estava muito fácil, porque eu frisei bastante que o aspecto principal dos esportes é a regulamentação e a competição. A gente abordou que, ah, o esporte pode ser de lazer, pode ser educacional, ah, eu vou ficar famoso, tem tudo isso como pano de fundo, mas não é efetivamente aquilo que vai determinar e caracterizar uma modalidade esportiva. Vamos ver se a gente consegue resolver mais uma questão. São elementos presentes na regulamentação, vencedores, perdedores, irregularidades, patrocínio. Essa aqui é só uma questão de pensamento. O que eu tenho que determinar lá não é quem vai ganhar, porque não tem como eu prever o futuro, quem vai vencer. A gente vai colocar lá segmentos para controles. Então, coisas que eu devo evitar, por exemplo, irregularidades. Então, alternativa correta em tela, irregularidade. Tranquilo? Então, a gente conseguindo compreender isso, a gente fica por aqui. Qualquer coisa é só acessar a plataforma Eduque para ver um pouquinho mais. A gente se vê nas próximas aulas. E é isso, eu sou André Vassoncelos e é daqui que eu vou. Até mais! E é isso, eu sou André Vassoncelos e é daqui que eu vou. E é isso, eu sou André Vassoncelos e é daqui que eu vou.